A estreia do JAC EJS1 agora em setembro vai catalisar uma nova etapa no mercado automotivo brasileiro. Digno representante do futuro da mobilidade urbana, o JAC EJS1 será o modelo 100% elétrico mais acessível do Brasil e deve liderar a proliferação desse tipo de tecnologia pelas ruas dos grandes centros urbanos. Vendido a R$ 149.900, o oitavo veículo totalmente elétrico da JAC Motors será um divisor de águas para a eletrificação veicular no nosso país. O modelo é perfeitamente adequado ao transporte urbano, com dimensões compactas, traduzidas em 3,65 metros de comprimento e 1,67 metros de largura, ele enfrenta o trânsito com desenvoltura, reunindo ótimo desempenho e baixíssimo custo por quilômetro rodado. Com tecnologia totalmente livre de emissão de poluentes, fruto de um motor elétrico com 62 cavalos de potência e 150 Nm de torque, ele consome o equivalente a R$ 6,00 a cada 100 quilômetros. Em outras palavras, 1 litro de gasolina a cada 100 quilômetros. Desenvolvido em parceria pelos engenheiros da JAC e do grupo Volkswagen na China, o EJ-S1 subverte pontos nevrálgicos de modelos 100% elétricos. Para começar, ele é leve. Pesa apenas 1.180 quilos. Por esse motivo, não precisa de uma bateria com grande capacidade para chegar aos 300 quilômetros de autonomia. Neste caso, o modelo possui 30,2 quilowatt-hora de capacidade máxima de baterias. Com o custo médio do quilowatt-hora em 60 centavos nas distribuidoras de energia elétrica do país, a conta é muito simples. Ele gasta R$ 18,00 a cada recarga completa. E R$ 18,00 para rodar 300 quilômetros significa o mesmo que um carro térmico fazer 100 quilômetros por litro. Isso não existe. Para efeito de comparação, se apanharmos um modelo compacto de motor térmico que consiga a proeza de fazer 15 quilômetros por litro de gasolina na cidade, ele precisará de 20 litros para rodar os mesmos 300 quilômetros. Só que, em vez de desembolsar os R$ 18,00 do EJ-S1, o modelo a combustão gastará pelo menos R$ 120,00. Apesar do baixíssimo custo de recarregamento, ele tem um desempenho compatível com a proposta urbana. Acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em menos de 11 segundos. E atinge 110 quilômetros por hora de velocidade máxima. Por ter somente 30 quilowatt-hora de baterias, o modo de recarga lento leva somente 5 horas, ou 40 minutos com carga rápida. Completo como todo Jack Motors, o EJ-S1 também se destaca pela central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay integrados para espelhamento de celular. Painel 100% digital, câmera de ré, ar-condicionado digital, função Auto Hold e controle eletrônico de tração.